bateu, bateu gostoso porque pela primeira vez estamos aqui juntos com vocês pra debater um pouco de assuntos psicodéricos, assuntos não que a gente não bate direito no cotidiano eu e o meu amigo Lucas que estamos aqui embaixo, criamos a ideia de um bateu que é um nome meio engraçado porque é pra levar aquela ideia da sua brisa, do que passa na sua mente, de quando você brota com uma ideia e você se perde de todo mundo sabe, é só você e a sua ideia esse é exatamente um podcast pra você entender essas ideias e pra você discutir abertamente elas, não que a sua informação esteja errada, não que a minha informação esteja certa, é sempre um debate muito amigável aqui, a gente gostaria muito da presença de vocês, vendo esses debates e dando ideias desse debate com a gente então se um bater pra você um bate pra nós, entendeu? essa é a melhor grau. Mano, resumindo aqui ó, só explicando de um jeito tipo simples pra você entender, é basicamente tipo, a gente ligou a câmera aqui, a gente não tem nada pra falar e a gente vai ficar falando, e é isso aí, tá ligado? é uma conversa ultra normal entre duas pessoas ou mais, porque a gente vai chamar uns convidados aí inclusive, se você quiser, deixa aí nos comentários, em qualquer canto aí indicações de convidados que você quer que a gente traga e, mano, esse nome um bateu veio do nada, bateu no Lohan esse nome, sensacional e ele me explicou mais tipo, mais ou menos um conceito por trás do nome e aí eu criei um sobreconceito em cima do conceito aí ficou tipo um negócio ultra genial começa a explicar aí pra você o que que é um bateu tá ligado? pro nome do podcast cara um bateu é um negócio que sabe quando você tá naquele momento que as pessoas te olham e você tá realmente perdido no seu pensamento quando você tá pensando em coisas tipo totalmente aleatórias às vezes elas não fazem sentido pra ninguém mais só você e aí as pessoas te olham naquele momento e dá pra sentir que elas sabem que bateu em você sabe? que você tá tipo num momento que você dá hum, bateu hum, volta daqui a pouco então, eu pensei assim tipo, eu pensei basicamente um bateu pode ser simplesmente raso em qualquer coisa tá ligado? tipo, hum, bateu o que? bateu a vontade de conversar? bateu a vontade de o que? de beber? bateu por exemplo o que eu imagino é que no meio da live a gente vai estar conversando de uma conversa muito brisa de nada a gente vai virar e falar hum, bateu a paranoia mano bateu qualquer coisa pode bater entendeu? qualquer vontade bateu a vontade de bater no Lohan ah, vai tomar no meio do Horcrux é só uma coisa que eu te falo vou te dizer aqui é exatamente essa visão que eu quero ter sabe? a gente tem tem sempre essa vontade de tipo a gente já fez aqui alguns testes pra quem não tava a gente convidou alguns amigos pra participar dos testes pra gente também receber uma informação pra trazer uma ideia melhor pra vocês e tudo que eu tenho pra dizer é que gente exatamente isso que o Lucas falou é uma conversa que vai se seguindo e gerando outras conversas e gerando outros assuntos e se você tiver algum assunto que remete a essa conversa que a gente tá tendo você pode jogar ela aí no chat a gente vai tentar ficar de olho pra também responder as suas dúvidas e é sempre uns assuntos que você tem que parar de pensar no hobby sabe? não se prende muito ao hobby deixa a sua mente imaginar qualquer coisa tipo deixa bater deixa bater deixa bater tchau 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 tchau